Isso é Letícia Santos, para ouvir em qualquer lugar, dois, chama, vem Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida, muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga, por qualquer motivo Confesso que tenho vontade, de ir pra bem longe, pra nunca mais lhe ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim? Não posso mais viver assim?